Descrição técnica do código de problema OBDII, circuito B do sensor de posição do virabrequim entrada baixa o que isso significa, este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII, Jeep, Nissan, Dodge, Ram, BMW, Ford, GM, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo, quando diagnostice um código P0387 armazenado, no passado, foi porque o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um sinal de baixa tensão de entrada do circuito do sensor da posição do virabrequim secundário, CKP. O sensor B normalmente se refere a um sensor CKP secundário em um sistema que utiliza vários sensores CKP, os sensores CKP são responsáveis por monitorar a rotação do motor RPM e a posição do eixo de manivela, esses dois fatores são usados em vários cenários de gerenciamento de motor, mas são especialmente críticos para o tempo de ignição, faísca e a entrega de combustível. A posição do virabrequim, particularmente em relação ao S, eixo S, de comando de válvulas, é um dos fatores principais usados pelo PCM para calcular o tempo de ignição, as árvores de camis giram a metade da velocidade do eixo de manivela, por isso é importante que o PCM seja capaz de distinguir entre a entrada do motor e a rotação do escapamento. Rotação, o sensor CKP e cada sensor de posição da árvore de camis, CMP tem pelo menos um circuito dedicado a fornecer ao PCM um sinal de entrada, um sinal de referência de 5 volts e 1 terra. Os sensores CKP são tipicamente da variedade eletromagnética de efeito Hall, eles são montados no exterior do motor em uma proximidade muito próxima, geralmente apenas alguns milésimos de polegada, em um circuito que completa o aterramento do motor. Esse aterramento do motor geralmente é um anel relator, com dentes usinados com precisão, afixado em uma extremidade do eixo de manivela ou integrado ao próprio eixo de manivela, o sensor CKP é montado de forma que a roda do relator do virabrequim passe muito perto de sua ponta magnética. A medida que a cambota gira, as áreas elevadas na roda do relator completam um circuito eletromagnético com o sensor, quando os espaços entre os dentes passam pelo sensor CKP, o circuito é interrompido brevemente, as interrupções do circuito criam flutuações de tensão que o PCM percebe como um padrão de forma de onda. Com o motor em funcionamento, o PCM compara constantemente os sinais de entrada dos sensores CKP e CMP, se a tensão do sinal de entrada CKP for menor do que o esperado em determinadas circunstâncias, um código P0387 será armazenado e uma mil poderá ser iluminada. Outros códigos de falha do sensor de posição do virabrequim bem incluem P0385, P0386, P0388 e P0389, gravidade e sintomas do código Quando um P0387 é armazenado, é provável que o mecanismo não funcione e esse código deve ser classificado como grave, mesmo que o motor dê partida e funcione, há um alto risco de uma condição sem partida e haverá repercussões na dirigibilidade. Os sintomas deste código podem incluir, o motor não liga o tacômetro, se equipado, não registra RPM quando o motor é acionado Hesitação mediante aceleração baixo desempenho do motor Menor eficiência de combustível As causas potenciais para a configuração desse código são, sensor CKP com defeito aberto ou fiação em curto-circuito do sensor CKP Reconector corroído ou embebido de líquido no sensor CKP Erro de programação PCM ou PCM com defeito Procedimentos de diagnóstico e reparo Antes de diagnosticar um código P0387, preciso ter acesso a um scanner de diagnóstico adequado, com um volt, homímetro, TVOM e osciloscópio Também precisarei acessar o All Data DIY como uma fonte confiável de informações sobre veículos Um ponto de partida viável para qualquer diagnóstico de código é uma inspeção visual dos chicotes elétricos e conectores do sistema Como os fluidos à base de petróleo comprometem o isolamento protetor da fiação e levam a circuitos abertos ou em curto E um P0387 armazenado, devem ser examinados circuitos, sensores elétricos e, ou conectores que foram contaminados com óleo do motor Líquido de arrefecimento ou fluido da direção hidráulica cuidadosamente Se tudo parecer bom, conecte o scanner à porta de diagnóstico do veículo e recupere todos os códigos de problemas armazenados e congele os dados do quadro Gosto de escrever essas informações, pois pode ajudar se o P0387 for intermitente Teste a tensão no sensor CKP em questão Uma referência de 5 volts é normalmente usada para a operação do sensor CKP Mas verifique as especificações do fabricante para o veículo em questão Também deve haver um sinal de terra e um ou mais circuitos de saída Se a tensão de referência e os circuitos de terra forem detectados no conector do sensor CKP Prossiga para a próxima etapa Após desconectar o conector elétrico do sensor CKP em questão Teste-o de acordo com as especificações do fabricante Usando o DVOM Se os níveis de resistência no sensor CKP não cumprirem as especificações do fabricante Substitua-o Se o sensor CKP coincidir com as especificações Continue na próxima etapa Reconecte o sensor CKP em questão Conecte o fio de teste positivo do osciloscópio ao fio de saída de sinal E conecte o fio negativo ao circuito de aterramento do sensor Agora, ligue o osciloscópio e selecione a configuração de tensão apropriada Com o motor em funcionamento Observe o padrão da forma de onda no osciloscópio com foco em picos ou falhas inesperados Se forem observados picos ou falhas Mexa cuidadosamente o chicote elétrico e o conector do sensor CKP em questão Para determinar se o problema é uma conexão frouxa ou um sensor com defeito Se forem observados blocos de tensão ausentes no padrão da forma de onda Suspeite de um anel relator quebrado ou desgastado Ou de que a ponta magnética do sensor CKP tenha detritos metálicos excessivos Se nenhum problema for encontrado no padrão da forma de onda Continue na próxima etapa Conecte os cabos de teste do osciloscópio à entrada do sinal do sensor CKP E aos circuitos de aterramento próximos ao conector PCM E observe o padrão da forma de onda Se o padrão da forma de onda próximo ao conector PCM for diferente do que foi visto Quando os fios de teste foram conectados perto do sensor CKP Suspeite de um circuito aberto ou em curto entre o conector do sensor CKP e o conector PCM Se for esse o caso Desconecte todos os controladores relacionados e comece a testar circuitos individuais com o DVOM Os circuitos em curto ou abertos devem ser reparados ou substituídos Se o padrão da forma de onda for idêntico ao observado Quando os fios de teste foram conectados perto do sensor CKP Suspeite de um PCM com defeito ou de um erro de programação do PCM Notas adicionais de diagnóstico Alguns fabricantes recomendam que os sensores CKP e CMP sejam substituídos como um conjunto Use boletins de serviço técnico para ajudar no processo de diagnóstico Se inscreva no canal 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 Abertura